Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Todo mundo sabe que tem que colocar um diodo em paralelo com a bobina do relé. Mas será que pode colocar um snubber também? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Primeiro vou mostrar porque não colocar nada em paralelo com a bobina do relé é um grande perigo. Mas de uma forma diferente, mais simples. Mostrando que tudo é uma questão de balanço de energia. Suponha o circuito simples da figura. Você já viu isso um milhão de vezes. Você pode considerar a bobina do relé como um indutor ligado na alimentação e no transistor de comutação. Um transistor operando como chave poderia ser qualquer outro tipo de chave ou de transistor. Quando a chave é fechada, uma corrente circula pela bobina acionando o relé. Para mover os contatos do relé, a bobina cria um campo magnético. Então, a energia elétrica é armazenada nesse campo magnético. Quando o relé é desligado, a energia armazenada no indutor tem que ser descarregada. Qual a consequência disso? Eu vou mostrar de uma forma diferente. Pensando no balanço de energia. Esse modelo eu tirei do Manual de Aplicações dos Varistores da TDK. O título do documento está na descrição desse vídeo. Eu usei esse documento para mostrar como calcular o varistor. Sim, eu tenho um tutorial sobre o varistor. Está na descrição desse vídeo. Uma forma bem simples de ver esse fenômeno é pensar que a energia armazenada no indutor vai ser descarregada no capacitor existente no circuito. Mas nesse circuito não tem capacitor? Sim, quero dizer não. Não tem capacitor real, mas tem um capacitor parasita formado pela fiação e pela capacitância interna da própria bobina do relé, que é feita de fios em paralelo. Então, a energia da bobina vai descarregar nesse capacitor parasita. Veja o exemplo do Manual da TDK. Nesse exemplo, o valor da corrente é de 1A e circula no indutor com a indutância de 0,1R. E a capacitância total das capacitâncias parasitas é de 250PF, valor típico. O capacitor parasita foi desenhado em paralelo com a bobina. Assim, ele está ali mesmo quando a chave é desligada. A questão é como calcular a tensão sobre o indutor. É tudo uma questão de balanço de energia. Quando o indutor está ligado, ele armazena energia conforme a equação da figura. Quando o circuito é desligado, essa energia passa para o capacitor parasita. A equação da energia acumulada no capacitor é dada pela equação da figura. Essa equação é um dual da equação do indutor. Interessante isso. Para saber o valor da tensão que vai aparecer no capacitor, que está em paralelo com a bobina, basta igualar as duas equações e isolar a tensão. Veja a equação da tensão. Essa vai ser a tensão que vai aparecer nos terminais da bobina quando ela desligar. Substituindo os valores e calculando, veja que fantástico! A tensão será de 20.000 volts. Essa tensão é chamada de força contra eletromotriz, ou tensão reversa em português. Vai ter cheiro de ampere queimado! Com certeza! Como fazer para diminuir essa tensão? Para diminuir a tensão reversa, é só olhar a equação. Basta aumentar o valor da capacitância colocando o capacitor real em paralelo com a bobina. Qual o valor? É só isolar a capacitância C na equação. Veja como fica. Note que o valor desse capacitor depende da tensão máxima. Então, você está no comando. Basta você dizer qual a máxima tensão que você quer e pronto. É só calcular o valor da capacitância. No exemplo da TDK, eles especificaram a tensão de 65 volts como a máxima tensão que esse circuito suportaria. Sem sentir cheiro de ampere queimado, é claro. Substituindo na equação, olha lá o valor. 23,6 microfarads. Tem que associar em paralelo e colocar em paralelo com a bobina. O melhor é não usar capacitor polarizado. Cuidado com a tensão de trabalho. Tem que ser bem maior do que a tensão reversa. Eu coloco no mínimo o dobro. Mas qual o valor de uma bobina de relé comum? Um relé alimentado por uma fonte de tensão de 9 volts DC, por exemplo. Um valor típico é de 16 miliênres. E a resistência a série de 15 ohm. Veja então como ficaria um circuito mais real. A tensão máxima que o circuito suporta é 40 volts. Note que essa tensão depende do circuito de comutação. Nesse caso, o transistor suporta até 80 volts. Por segurança, é melhor considerar metade dessa tensão. Nada como trabalhar com segurança. Na verdade, esse valor eu tirei do tutorial sobre o snuber feito pelo canal Eletrolab. Aliás, um excelente canal sobre eletrônica. Primeiro, vou calcular a tensão reversa considerando o valor da capacidade parasita, 250 pf. Para esse caso, a corrente não foi dada, não diretamente. Mas, como você sabe, a resistência é da bobina. Então, é só usar a lei de Ohm. A corrente é igual a 0,6 amperes. Calculando a tensão reversa para essa corrente, fica... Isso mesmo! 4.800 volts! Um relé tão pequeno gerando uma tensão tão alta. Viu por que não pode deixar a bobina do relé sem proteção? Calma! É só colocar o capacitor em paralelo. Veja o valor. Um capacitor de 3,6 microfarades e pronto! Tudo ficou sob controle. Você deve estar pulando do outro lado da telinha, gritando, mas todo snuber tem uma resistência. Sim, é verdade. Se colocar só o capacitor, quando o indutor descarregar, poderá oscilar. E isso pode ser um grande problema. Então, entra a resistência. Ela vai amortecer as oscilações. O valor pode ser determinado simplesmente pela lei de Ohm. Você sabe a máxima tensão sobre a resistência. Nesse exemplo, é 40 volts. E também sabe a corrente. É a corrente máxima na bobina, 0,6 amperes. Calculando a resistência, deve ser de 66,7 Ohm. 68 Ohm comercial. Pronto! Agora você tem um snuber de verdade. E o melhor. Você está no comando. Você sabe calculá-lo. Você viu nesse tutorial que sim, um snuber pode ser colocado em paralelo com a bobina do relé. Você viu como calcular a tensão reversa, o capacitor e a resistência do snuber para a corrente contínua. Olha o resumo na figura. Claro que tem outras formas de controlar a tensão reversa. Mas isso fica para outro tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!